Dia das crianças sem presente não vale. E as lojas ficaram cheias de pais que resolveram comprar em cima da hora. É a correria mesmo do dia a dia e a gente prioriza outras coisas. E como é um feriado e você tem um tempinho para vir na loja, ainda bem que existem várias abertas no dia de hoje para salvar os pais que são corridos. As lojas ficaram abertas até tarde para atender a demanda que foi mais alta que o esperado. As vendas nessa loja superaram as expectativas. A loja encheu, a gente teve que trazer gente de outros departamentos, departamento de compras, de suporte, para poder atender os clientes, conseguir atender, arrumar a loja, porque é muita gente. Claro que o que a criançada gosta mais de ganhar são os brinquedos. E tem muitas opções, desde os mais baratinhos até os bem caros. Vamos ver o mais caro daqui. Olha só, esse aqui à vista sai dois mil reais. Esse aqui é só para quem pode. A pequena Antonella escolheu bem os presentes. Eu já tenho duas coisas nele que eu quero na mão da minha mãe. A Alessandra já tinha comprado presentes durante a semana, mas faltou. E ela teve que voltar na loja para fazer a festa da criançada. Minha filha chegou aqui, ficou louca. Queria mais uma coisa, queria outros brinquedos. Aí eu lembrei de sobrinha, de afiliado, de outro afiliado, de sobrinhos. Estou me levando as coisas, comprando. Então, vamos lá.